A torcida pelo Flamengo une ainda mais Márcio e Vinícius. O pai veio do Rio de Janeiro para Santa Catarina há 15 anos. O filho nasceu em Blumenau e antes de aprender a andar, já vestia as cores do clube carioca. Quando ele nasceu, os meus irmãos já compraram uma camisa do Flamengo para ele e ele no berço, sem saber, já estava usando a camisa do Flamengo. E depois foi evoluindo, crescendo e foi tomando gosto pelo futebol. E aí quando ele se deu conta, já era mais um flamenguista apaixonado. Primeiro o meu pai deu uma forçadinha para eu torcer e daí eu vi que meus amigos torciam muito para o Flamengo e daí eu comecei a torcer. Vinícius coleciona artigos do clube carioca e tem até a camisa personalizada. Ao lado do pai, o garoto acompanha os jogos. Neste ano, a família torceu unida no Maracanã. Foi muito legal, emocionante. É a oportunidade que eu tenho de relembrar os bons momentos que eu vivi com meu pai quando morava lá no Rio de Janeiro. Era muito gostoso ir ao estádio, sabe, ter a companhia do pai, que também era flamenguista. E as poucas vezes que eu fui com o Vinícius foram oportunidades bem interessantes, experiências que eu acho que a gente vai levar para o resto da vida. Mas como seria para o pai flamenguista se o filho torcesse para outro clube de futebol? Pô, ia ser difícil. Imagina, pai e filho torcendo para um time diferente, eu não consigo imaginar. Roque vive esta situação na família. Torcedor do Fluminense, ele viu o filho mais novo mudar de clube. Henrico não sabe explicar o motivo, mas escolheu o Grêmio para torcer. Olha, eu não sei não. Eu vi e já torcei para o Grêmio. O torcedor gremista rivaliza com o irmão Enzo, que torce para o Fluminense. Eu não lembro quando, mas eu só sei porque eu puxei o pai. Com torcedores de times diferentes, a família leva a rivalidade do futebol na esportiva. O Henrico curte o Grêmio, a personalidade dele própria mesmo, não adianta. A gente não consegue influenciá-lo, por mais que se tente. Mas eles, na hora do jogo, torcem. O Enzo que curte mais. O Enzo é muito mais vidrado em futebol, assiste tudo que é jogo. Mesmo que não seja do Fluminense, ele também curte para assistir. E é óbvio que o Fluminense tem mais emoção para ele, né? E quando dá Fluminense e Grêmio, aí é dos dois lados, né? Quem faz gol, time zoa do outro. É sempre assim. Pai e filhos já foram ao estádio para ver o Fluminense jogar. Agora, Henrico aguarda uma oportunidade para ver um jogo do Tricolor Gaúcho. Ele me prometeu me levar para o Olímpico para ver o jogo do Grêmio. Contra quem, eu não sei, não. Os artigos dos dois clubes de futebol dividem o espaço no quarto dos garotos. Mas o pai não esconde a esperança de ver os dois filhos na torcida pelo Fluminense. Apesar de não botar tanta pressão assim, dizer, tu tens que torcer para o mesmo time que eu. Mas nas entrelinhas a gente tenta. E quando dá chance, a gente faz algo mais. A gente esteve em Brasília esses dias, numa loja do Fluminense lá. E ele gostou da camisa do Fluminense. E aí eu já aproveitei o embalo, né? E já... Não é, Henrico? Mas ele chegou a usar. Tem o foto dele usando. Não pode. Mas tem o foto dele usando uma hora ainda. Quem sabe ele torce para o time do pai e do mano, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí